Bom, a Leroy Merlin, ela dá o show em climatização. Por quê? Climatização pra refrigerar o ambiente da sua casa. Você não tá aguentando mais o calor, né? Então faz o seguinte, ventiladores. Ventiladores de mesa, coluna, climatizadores. Olha só a variedade que a Leroy Merlin traz pra você. Luizão, vem cá, vem cá comigo, Luiz. Olha que ventilador bacana, gente. Esse daqui é um coluna, né? Um coluna, um ventilador que realmente não faz muito barulho silencioso. E o vento, importantíssimo, hein? Ventila bastante. Não vou falar o preço, não. Você vai ter que conferir aqui na Leroy Merlin. Aqui você encontra ventiladores a partir de R$ 79,90. Agora vamos deixar um pouquinho esse lado e vamos lá pra ar-condicionado. Bom, ar-condicionado, você vai encontrar aqui o modelo split. O modelo split não precisa quebrar a parede, né? A vantagem dele é o seguinte, tem controle remoto pra você. E você encontra aqui na Leroy Merlin. Olha que preço bacana. Frio e quente. Ou seja, você usa no verão e no inverno. Por apenas R$ 1.099,00 o York. O York também é fabricado pela Comerco, tá certo? Ou seja, a fabricação nacional, peças de reposições nacionais. Isso facilita bastante. R$ 1.099,00 com potência de 9.000 BTUs, ar-quente e frio. Não perca tempo. Quer uma potência maior? Nós temos pra você também. Com 12.000 BTUs, somente o frio, por apenas R$ 1.099,00. Pra um ambiente maior, você encontra também até 18.000 BTUs por R$ 1.599,00. Então, na hora de você comprar o seu ar-condicionado, o seu ventilador, vem pra Leroy Merlin. Eu garanto pra você, sempre o menor preço do Brasil. E na seção de iluminação, tem ventilador de teto. Coloca na tela, Luiz. Ventilador de teto a partir de R$ 1.79,90. Olha, são mais de 30 modelos pra você. Ventilador de teto com lustre, com plafons, com controle remoto, com sistema wireless, enfim. Do jeito que você quiser. A partir de R$ 79,90,00, na seção de iluminação Leroy Merlin. Leroy Merlin, já viu, né? E já sabe. É a casa da sua casa.